Olá, meu nome é Fernanda Finotti Cordeiro, sou pós-doutora em Finanças pela Universidade de Colômbia, financista do programa Financeiramente Pleno e hoje estou aqui no canal da Voito para recomendar a vocês 5 livros que eu acho que ninguém pode morrer sem ler. Gosta desse assunto? Então se inscreve nesse canal porque você vai ter muita informação sobre finanças pessoais. Bom, o primeiro livro, aquele que eu acho que todo mundo deve ler ainda na infância, é um clássico do Robert Kiyosak chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele conta uma história muito parecida com a que a gente vive hoje no Brasil, em que as pessoas investem muito em educação de qualidade para terem diversos títulos, mas na hora de empreender, de colocar esse conhecimento à disposição de si e da sociedade, tem dificuldades. Então, Robert escreve a história do pai pobre, que no caso era o seu próprio pai biológico, um professor muito bem formado e o seu pai rico, que é o pai, na verdade, do melhor amigo. Com um espírito empreendedor muito desenvolvido, muito ousado, que quebrava paradigmas e conseguia levar sua família a um outro padrão de riqueza. Então, desde pequeno, a partir dos nove anos, coloque seus filhos ou você em contato com Pai Rico, Pai Pobre, um clássico de Robert Kiyosak. O segundo livro que eu quero recomendar é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro, ele é recomendado por ninguém menos que o Warren Buffett. Buffett diz que os cursos que ele fez na Carnegie são os cursos mais importantes da vida dele. E quando a gente lê o livro, é fácil entender por quê. Dale conta pra nós a forma como ele acredita ser aquela mais eficiente para nos colocarmos na sociedade. Seja numa entrevista de emprego, seja numa venda, seja no seu próprio empreendimento. Então, dicas simples, dicas que vão criar uma empatia com o seu interlocutor estarão presentes nesse livro. Se você quer ter uma comunicação eficaz, uma comunicação que te favoreça, não deixe de ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse é o segundo livro que eu gostaria de recomendar. O terceiro livro, o nome é Sapiens, de Yuval Harari. Este livro conta a história da evolução do homem na Terra. Como nós saímos de uma espécie insignificante para dominar o mundo. Claro que acabamos criando vários problemas com isso, mas o mais impressionante foi a estratégia que nós adotamos para, com parcos recursos físicos, somos uma espécie frágil, termos conseguido tantos avanços. Então, se você quer entender melhor a forma como agimos, por que fazemos o que fazemos, Sapiens é uma leitura obrigatória. Vai te ajudar a entender principalmente questões como a revolução agrícola, que colocou o homem dentro de um sistema econômico. E o poder dos impérios, do dinheiro e da comunicação verbal para conseguirmos aquilo que desejamos. O quarto livro é realmente um clássico. De 1949, o Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Graham não é ninguém menos do que o mentor de Warren Buffett na questão do Value Investing. O que é o Value Investing? O Value Investing é adotar uma estratégia conservadora de investir em ativos que a gente conheça, de empresas sólidas. Portanto, se você quer se tornar um investidor consistente, um investidor de longo prazo, como a Bolsa assim exige, não deixe de ler o Investidor Inteligente. É bem provável que o corretor que você usa, o analista que você acompanha, também seja um seguidor de Benjamin Graham, como Warren Buffett e todos aqueles que foram bem-sucedidos no mundo dos investimentos. Então, quarto livro, Investidor Inteligente, Benjamin Graham. Primeira edição em 1949, mas sempre atual. O quinto livro é um livro bem recente, né? Ele foi lançado em 2019. É do meu colega de mestrado, Gustavo Cerbasi. O título é A Riqueza da Vida Simples. E, já dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o requinte da sofisticação. Eu deixei esse livro para o quinto lugar, não apenas porque ele é o mais jovem de todos, mas também porque a gente só consegue viver uma vida simples depois que a gente gastou um tempo com autoconhecimento, com interação entre as pessoas, se colocar, se comunicar de uma maneira eficaz, entender um pouco quais são as nossas ferramentas, qual é o nosso papel na sociedade, como fazer investimentos interessantes. E aí a gente chega no fim da trajetória, podendo escolher, manter conosco apenas o que é essencial para a nossa felicidade. Então, A Riqueza da Vida Simples tem essa pegada minimalista, né? Que é, a partir de um grande autoconhecimento, nós fazermos as escolhas mais inteligentes para a nossa vida. Anotou os cinco livros? Comece por eles se você quer ter uma boa relação com o seu dinheiro. E se gostou desse conteúdo, fique ligado no canal da Voito, há mais coisas a esse respeito à sua disposição. A Riqueza da Vida Simples tem uma boa relação com o seu dinheiro.